E o alface sai da mesa do consumidor para fazer parte de uma pesquisa sobre a dengue. Pesquisadores da Embrapa, Universidade de Brasília e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, desenvolveram um tipo de exame com alface para detectar se uma pessoa tem o vírus da dengue. A pesquisa foi feita com alface geneticamente modificada, usando uma técnica inédita. O estudo consiste na introdução de parte do gênio do vírus da dengue no DNA da alface, que produz um líquido reagente que, misturado ao sangue coletado, comprova se o paciente está com dengue ou não. O método dispensa o uso de animais e não oferece riscos biológicos. Nós podemos, assim, trocar esse método atual, que mata bastante camundongo, agora usando alface. A ideia é produzir kit de diagnóstico de dengue para ser usado na rede pública de saúde. Os pesquisadores estimam que o estudo vai baratear o custo de teste e pode tornar o Brasil autossuficiente. Hoje o Brasil importa cerca de 10 mil kits a um custo de 300 dólares cada. E a gente tem visto que a produção de proteínas recombinantes em planta tem sido cerca de um décimo do valor de outras formas, de outros sistemas de produção de proteínas. A pesquisa está em fase final de testes, com sangue de pessoas que tiveram a doença e que constam no banco de dados da Fiocruz. De acordo com os pesquisadores, a próxima etapa da pesquisa será desenvolver uma vacina contra a dengue.